Hora do futebol e o dia amanheceu diferente para os torcedores do Vasco que foram às ruas com a camisa do clube após a vitória sobre o Flamengo no Campeonato Carioca. O torcedor vascaíno acordou assim. Anestesiado, feliz, em choque, eu não consegui dormir essa noite direito. Páscoa, toda Páscoa, todo abril que é Páscoa a gente dá chocolate para eles. A vitória por 3 a 1, com direito à comemoração Alá Edmundo, era tudo que o Vasco precisava para continuar sonhando com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Faltando apenas duas rodadas para o fim da Taça Guanabara, o Cruz Maltino chegou aos 13 pontos. Está na quinta posição, a 3 do Fluminense, que é o quarto colocado. O Vasco estava há 17 jogos sem vencer um clássico. Então a gente venceu o clássico, venceu e convenceu, como se diz no dito popular do futebol. Cheio de moral, o Vasco joga com o Boa Vista no domingo, em Saquarema. Dá para se classificar, tem que jogar, da mesma forma que jogou ontem. E dá para ganhar, campeonatozinho fácil. Já classificado, o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança. Estacionou na segunda posição e entra em campo amanhã para enfrentar a portuguesa fora de casa. Amanhã também é dia de clássico. Fluminense e Botafogo se enfrentam aqui no Maracanã. O objetivo do tricolor é assegurar uma vaga nas semifinais do estadual com antecedência. Mas para isso, é preciso vencer. Já o Alvinegro vem de eliminação na Copa do Brasil. Precisando de confiança. No Carioca, o Bota está em sexto a quatro pontos do Flu e necessita da vitória para continuar vivo.